E aí galera, já descemos a Serra do Coco Branco com chuva. Agora a gente está em Braço do Norte, paramos aqui na padaria, o Paulo e a Grace foram comer. E eu estou comendo uma saladinha com atum e batata. Que bonito, hein? Que bonito, hein? Comendo dentro do carro, né? E eu que comi na curva com lama. Cara, eu enjoado já de fazer as curvas, olhei pro lado e olhei na comida ali, ó. Minha mulher é osso. Caramba! Então tá bom! Acho que eu convenci o Paulo a voltar por Anil Tápolis. Se der certo, vai ser uma aventura, beleza? Valeu! Vamos gravar aqui. Estamos em Angelina. O meu amigo Paulo topou fazer o caminho que a gente queria fazer. Eu queria fazer por Anil Tápolis Rancho Queimado, recomendo, bem divertido. E agora já está final de tarde, início de noite, nós estamos em Angelina. e vamos descer a SC281 à noite, fechando a trip de hoje, o passeio. Deu um bocado de horas de direção hoje, né, Paulo? Desde as oito. Desde as oito da manhã estamos dirigindo. Itália e GNV. Só 12 horas. Só no gás. Só no gás. Só no gás. Então tá bom, vamos terminando aqui. Fechando o passeio aqui em cima da... Olha aí! Que coisa linda! Show de bola! Parar no meio da estrada! Parar no meio da estrada, à noite, pra curtir essa maravilha ali. Que coisa linda! Olha só! Tá! Tá comendo? Sim! Então tá, galera! Estamos fechando o passeio de domingo. A minha mãe, sabiamente, recusou o convite de ter vindo com a gente. Já são 12 horas de passeio, e Paula e a Grace, muito obrigado, vocês estão de parabéns. Olha, a partida da aventura foi forte. Eu e a Bruna acordamos às 6 horas da manhã, 8 horas a gente estava no posto lá, 8 um pouquinho, e fomos em direção a Urubici, para ir conhecer a Serra do Povo Branco. O Paulo e a Grace também se prontificaram já de ir junto, e a gente, como vai um pouquinho mais devagar, porque o Jerônimo é calmo, a gente saiu um pouquinho antes, depois a gente se agrupou, e chegamos lá, fomos tentar no Morro da Igreja, mas é uma bobagem, porque tem que ir na cidade para pegar a permissão. Aí você já está lá no Morro para subir, aí avisam que tem que ir na cidade para pegar a permissão, aí estragou o passeio. Aí a gente foi na Cascata Belo da Noiva, bem legal, bem bonito, bem famoso naquela região quando neva, quando congela, foi legal, depois fomos na Serra do Povo Branco, e o Paulo topou, a gente desceu com chuva, muito legal, bem divertido, e resolvemos voltar por baixo. Passamos ali, aí eu ver, Braço Norte, e abastecemos, e já estávamos decididos voltar por baixo mesmo, por Tubarão, ou seja, para o A101. Eu já estava até chateado, aí eu passei em um posto, ainda vi assim, com o GNV, olha aqui, dá vontade de abastecer e voltar. Daqui a pouco o Paulo passou, fez sinal para eu parar, aí parou, olha, tem GNV atrás, vamos abastecer e vamos subir para a metá-posição, e a gente foi, muito legal. Não consegui filmar o percurso, né, eu estava usando o GPS e o telefone para filmar, a minha esposa estava descansando um pouquinho, e foi um passeio bem legal, recomendo muito, tá? Vamos lá, em breve farei novamente, porque é muito bom, e viemos por Ranitá, por Os Anjos Queimados, Angelina, e descemos a SC281, agora à noite, bem legal, em direção a São Pedro de Alcântara, e nós estamos chegando quase na Colônia de Santana aqui, pertinho de casa, já rodamos 378 km nessas 12 horas, não foram muitas, muita quilometragem, mas a gente passou por bastante trechos devagar, né? E é isso aí, estamos fechando aí nossa trip de domingo, se você gostou, deixa o seu joinha, se não gostou, não tem problema, inscreva-se no nosso canal para ver os novos vídeos aí, e essa foi a aventura de carro pela Serra Catarinense, conhecendo alguns lugares, passeando um pouquinho, tá bom? Um beijo para vocês, eu sou o Neto, eu sou a Bruna, a página Aventura de Neto Bruna, e até mais, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?